Eu gostaria agora de passar a palavra para cada um dos nossos paineletes aqui presentes. Cada um veio com uma certa, uma diferente background. E todos eles aqui representam, eu acho que, um que eu estou chamando aí desse cenário mais multifacetado da nova telecomunicações brasileiras. Então, eu gostaria de primeiro passar para o Paulo, da Verizon, que ele poderia falar, abordar um pouco a sua visão sobre a transformação digital da Verizon, considerando que a Verizon já fez lá no exterior várias aquisições, aquisições com grandes empresas de mídia. E quais são os planos lá fora e aqui no Brasil? Paulo, por favor. A história da Verizon, para quem não conhece, ela começa em 2000, fruto da junção de duas operadoras, a GTA e a Bell Atlantic, se juntaram em 2000 e criaram a empresa. Para efeito de curiosidade, Verizon, esse nome que para falar no português é complicado, vem de Veritas mais Verizon. E o foco dela até 2006 foi muito no mercado de telefonia móvel e mercado americano. Tinha uma parceria com a Vodafone também, com uma operação na Europa. E essa parceria, ela terminou em 2013, quando a Verizon, ela recomprou a participação da Vodafone nos Estados Unidos, pagou 130 bilhões de dólares para voltar a ter o controle 100% da operação wireless. Em 2006, o mercado já estava crescendo muito e já tinha atingido uma certa maturação no que tange à escalabilidade. Mercado de wireless e também de wireline. E a operação da Verizon, ela estava muito centralizada. Então, o que ela decidiu fazer? Pensando já no futuro, analisando tendências, tentando antecipar tendências e ser uma empresa inovadora, que foi esse o propósito dela desde a sua fundação, ela começou a estudar novos mercados. E aí começou um plano de aquisições, esse plano de 2006 até mais recentemente. Já foram mais de 60 empresas adquiridas, algumas conhecidas, e de vários setores. Então, só para voltar um pouco no tempo, a primeira grande aquisição foi a MCI. A MCI, ela já tem a presença aqui no Brasil há 27 anos. Então, esse legado que a gente tem aqui no Brasil, ele já tem 27 anos. Quem é a empresa dos cabos de fibra ótica? Para quem está no mercado há mais tempo, sabe? A Veraz, ela possui hoje mais de 80 cabos submarinos espalhados por 150 países. Uma curiosidade, esses cabos têm 1 milhão e 500 mil quilômetros de extensão. Se você juntar todos esses cabos, você consegue dar 20 vezes a volta na Terra. E a partir daí, então, ela começou a atender os clientes dela, multinacionais, no Globo. A segunda grande aquisição veio através de segurança da informação. A empresa chamada CyberTrust foi adquirida em 2008. E aí ela começou a colocar um pé também na parte de segurança. E faz todo sentido. E aí começou a diversificar um pouco esse lado telco. Porque se você começa a trafegar dados, e a trafegar voz e dados importantes, você precisa ter segurança naquilo que você está fazendo. Então, ela começou a se especializar nesse setor também. Avançando mais um pouco, comprou empresas de data center. Ela já tinha alguns data centers e comprou as operações da Terremark. Isso é tão dinâmico que ela já vendeu as operações de data center para a Equinix há três meses atrás. Então, ela saiu do negócio de real estate, que foi uma compra feita, ela aproveitou um período disso daí, mas a questão de ativo fixo ou real estate não é o core business nosso, que é mais focado em OPEX, em serviços. Adquiriu empresas de cloud, adquiriu empresas de telematics, como a Telogys, a Fleetmatics e a Hiltz Telematics, que já tinha presença grande no Brasil também. E as aquisições mais recentes foram da America Online e do Yahoo. A aquisição do Yahoo demorou mais de ano para ser concretizada por conta de vazamento das informações, mas já foi feita a integração agora. é uma operação que tem o nome de OUF. OUF, prefeito de curiosidade, quer dizer um juramento que você faz quando você está no tribunal nos Estados Unidos. Então, é um juramento que a empresa faz com o mercado de ser líder no segmento de digital mídia. E aí muita gente começou a perguntar, mas espera aí, tudo bem que você precisa diversificar. Você não precisa ser necessariamente só uma telco. mas qual que é a da Verizon? Vocês estão comprando um monte de coisas. E foi exatamente isso que há um ano e meio atrás, dois anos, ela sentou com o board e resolveu definir o plano dela para os próximos cinco anos. Ou seja, não daria para ser líder e fazer com excelência, atuar em todos esses segmentos. Então, ela começou a selecionar quais os segmentos dentro daquilo de tendências e perspectivas que faria mais sentido ela atuar para estar no... que a gente fala no quadrante lá do Gartner como líder visionário. Então, nesse sentido, as três operações grandes que a gente tem hoje. A operação de redes, que ela continua, mas redes agora voltada para uma tendência mais de virtualização da rede, com sujeitos de SDN, SD-WAN, aquilo que aconteceu no data center quando a gente começou a virtualizar e ir para a cloud. Agora a tendência é a gente fazer isso em rede também, na gestão da rede. Um investimento muito forte em crescimento de redes de wireless. Na verdade, no que tange a wireless, ela foi a líder no lançamento do 4G. E ela vai ser também a líder, ao que tudo indica, no lançamento do 5G. Isso já está em operação, em laboratórios há dois anos. Estava conversando até com o Wilson aqui da Nokia sobre... O Nokia é um grande parceiro nesse sentido. A Viraz, ela fez uma parceria com o Ericsson, com o Intel, Cisco, Nokia, Samsung. E já lançou em trial em 11 estados, nos Estados Unidos, em junho. E a perspectiva de lançar o comercial 5G em 2018. Antecipando em dois anos uma tendência que estavam colocando o 5G para 2020. E com uma perspectiva muito grande, porque isso daí vai revolucionar uma série de modelos de negócios. Vai revolucionar a IoT nesse aspecto também. Vai facilitar o lançamento de novas tecnologias e novas metodologias, como carros conectados, onde a velocidade e a precisão da informação é crítica para que isso seja uma realidade. E esse é um segmento que ela vai continuar investindo. A parte de wireless nossa, a divisão de wireless, representa 71% do revenue global nosso. A empresa fatura 135 bilhões de dólares. 71% vem do negócio wireless. E o restante do mercado, o wireline. Outro segmento forte é o IoT. E a gente enxerga no IoT aí uma convergência entre várias tecnologias. É um mercado extremamente fragmentado. Eu estava até curioso, eu estava comentando com os colegas aqui, eu tive um evento na Fiesp há três semanas atrás, e estava lá o José Gustavo Contijo, do Ministério das Ciências e Telecomunicações, e ele apresentou o plano Brasil IoT. Eu fiquei até surpreso de ver o estudo, que já foi feito nesse sentido, e saber que a gente tem bons técnicos, no meu ponto de vista, trabalhando nesse sentido. O que precisa agora é avançar mais em aspectos regulatórios, aspectos de tributação, que nem a gente já conversou. Nada diferente do que já se passou também nos Estados Unidos, em outros mercados, e não vai ser diferente aqui. Mas eu vejo com bons olhos isso. A Veraz, ela enxerga o Brasil como um país estratégico. Tanto é que a aquisição, a junção do Yahoo com a América Online em São Paulo, gerou um outro escritório, eles têm um outro country manager, uma divisão à parte da minha, e já tem 200 pessoas trabalhando nesse escritório, e é o sétimo maior mercado de publicidade digital dessa empresa no mundo. E é um segmento que está crescendo 40%, 45% ao ano. Então, eles vêm numa outra pegada. E o porquê dessa aquisição? A Veraz, ela tem essa rede de dados aí, e ela já trafega um monte de informações há vários anos. Só que não adianta nada, e isso é um outro problema da IoT, você ficar coletando dados, você ficar armazenando dados, se você não estrutura o dado, se você não faz negócio, ou gera algum modelo de negócio em cima desses dados. Então, através das plataformas do Yahoo e da América Online, a perspectiva é que a gente comece a monetizar isso de uma maneira inteligente. Então, o posicionamento da OUF, de concorrente direto com uma Google e um Facebook, é claro que a gente entra com uma participação pequena perante a eles, mas o lado bom disso é que a gente cresce também rápido, em cima dos outros mercados. E um posicionamento mais focado em branding, diferente de ser uma ferramenta de busca, uma ferramenta de social media, é ser isso, mas ser além disso. Trazer também, produzir conteúdo. O HuffPost também é uma empresa que está dentro do grupo, já fazia parte da América Online. Então, a gente produz conteúdo, a gente faz distribuição de conteúdo através de redes de CDN e de live streaming de vídeo. E também a gente ajuda a trabalhar no posicionamento de marca e monetização. Então, muita coisa acontecendo. E o que eu falo para vocês, em termos de América Latina, hoje a Verizon está há 27 anos aqui, então ela está acostumada com esses movimentos de mercado. Não vai ser um primeiro movimento desse que a gente está passando, que a gente vai fechar as portas. Não, a gente tem muita coisa para crescer aqui. E eu não tenho dúvida que a gente vai continuar investindo e com grandes perspectivas. Obrigado. Obrigado.